Neste vídeo vamos falar sobre probabilidade. Esta é uma palavra que quase de certeza já ouviram. Por exemplo, falamos da probabilidade de chover, da probabilidade de alguém vencer um jogo, da probabilidade de alguém vencer uma eleição. Mas, por exemplo, quando dizemos que é provável que alguém vá chegar atrasado, na realidade não sabemos se essa pessoa vai ou não chegar atrasada, até que seja a hora combinada. Mas, por algum motivo, ou porque essa pessoa já chegou várias vezes atrasada no passado, ou porque sabem que há mais trânsito nesse dia, por algum motivo, quando fazemos essa afirmação, achamos que essa pessoa vai chegar atrasada naquele dia. Mas isso é uma coisa que não sabemos se vai realmente acontecer ou não. É uma opinião sobre aquilo que achamos que vai acontecer. Do ponto de vista matemático, aquilo que vai acontecer é que, em algumas situações, vamos poder quantificar a hipótese de um determinado acontecimento ocorrer. E é isso, é essa quantificação que vamos chamar probabilidade. Por exemplo, vamos supor que temos um determinado jogo, temos um jogo qualquer, e o André e o Bruno vão jogar esse jogo. E sabemos que ambos têm o mesmo nível de preparação, a mesma qualidade de equipamentos, por exemplo. Sabemos que, no fundo, tanto um como o outro podem ganhar. Sabemos que ambos têm a mesma hipótese de ganhar. Tanto pode vencer o André, como pode vencer o Bruno. Isso é uma situação em que, às vezes, nos referimos como sendo uma situação de 50-50. E o que quer isto dizer? Estarmos perante uma situação de 50-50? No fundo, aquilo que estamos a dizer é que o André tem 50% de probabilidade de ganhar e também o Bruno tem 50% de probabilidade de ganhar. Realizando um jogo, tanto pode ganhar o André, como pode ganhar o Bruno. O André tem uma probabilidade de 50% de vencer e o Bruno tem uma probabilidade de 50% de vencer. E o que é isto de 50%? 50% significa 50 em 100. 50 por 100. 50% E também o Bruno tem uma probabilidade de 50 em 100 de vencer. E 50 em 100 é uma fração que sabemos simplificar. 50 em 100 é o mesmo que termos 1 meio. 50 em 100 são 1 meio. Então, também podemos dizer que a probabilidade do André vencer é de 1 meio e que a probabilidade do Bruno vencer é de 1 meio. Temos, assim, mais do que uma maneira de expressar a probabilidade do André vencer ou a probabilidade do Bruno vencer. E conseguimos, então, quantificá-las. 50% e 1 meio são duas formas diferentes de representar a mesma parte da unidade. E ambos nos indicam a probabilidade do André vencer, que é a mesma probabilidade do Bruno vencer, porque dissemos que ambos tinham a mesma probabilidade de vencer. Vamos ver outro exemplo. Vamos agora pensar numa moeda. Temos aqui uma moeda de 1 euro. E agora, em vez de um jogo, aquilo que vamos fazer é lançar a moeda ao ar. Então, se pensarmos num lançamento, temos um lançamento desta moeda ao ar. E o que é que pode ocorrer quando lançamos esta moeda ao ar? Bem, das duas uma. Ou vai sair a face europeia, esta face que tem o 1, ou vai sair a face nacional. Esta outra face que fica aqui atrás e que varia de país para país. E também aqui, tal como acontecia neste exemplo, tanto pode sair uma face como pode sair a outra. Não sabemos o que é que vai sair. Mas com aquilo que conhecemos sobre uma moeda de 1 euro e assumindo que ela não tem nenhum defeito, tem as duas faces que é suposto, está equilibrada, não tem nenhuma amolga dela, então estamos novamente perante uma situação de 50-50. Também aqui, a probabilidade de sair quer uma, quer a outra, é de 50%. Estamos então a dizer que a probabilidade de sair a face europeia após um lançamento desta moeda é de 1,5, tal como a probabilidade de sair a face nacional depois de um lançamento desta moeda é de 1,5. Então, a probabilidade, aquilo que vai fazer é quantificar a hipótese de sair uma das faces da moeda, tendo em conta aquilo que sabemos sobre tudo o que pode acontecer ao lançar uma moeda. Quando lançamos uma moeda, quantos resultados podemos obter? 2. Pode sair a face europeia ou pode sair a face nacional. E temos aqui um 2. Este 2 corresponde aos dois resultados que podemos obter. Pode sair a face europeia ou pode sair a face nacional. E de quantas maneiras diferentes pode sair a face europeia? Apenas uma, saindo a face europeia. E, portanto, é isso que aqui temos uma possibilidade de sair a face europeia. Também aqui, depois de um jogo realizado, quantos resultados podemos obter? Assumindo que neste jogo não há empates. Ou ganhou o André ou ganhou o Bruno. Temos aqui dois resultados possíveis. Um resultado em que ganha o André e o outro resultado possível, ganhar o Bruno. E de quantas maneiras poderá o André ganhar um jogo? De uma. Então, temos aqui 1, que é a hipótese de o André ganhar esse jogo. Então, aqui 1 correspondente ao André. De uma forma geral, é assim que vamos calcular uma probabilidade. Dividindo o número de formas que existem de obter um dado resultado, isto é, o número de casos favoráveis, de casos favoráveis, favoráveis, o número de resultados favoráveis a um determinado resultado de uma experiência, neste caso, o lançamento de uma moeda, a dividir pelo número total de resultados que podemos obter com essa experiência. Ou seja, pelo número, pelo número de casos, pelo número de casos possíveis, pelo número de casos possíveis que podem ocorrer numa dada experiência. E nestes dois exemplos que aqui vimos, tanto num caso como no outro, tínhamos apenas dois casos possíveis. Dois casos, dois resultados possíveis para a nossa experiência. E cada um deles tinha a mesma probabilidade de ocorrer. Mas não vai ser sempre assim. Nem todos os resultados têm uma probabilidade de um meio de ocorrer. Vamos, por exemplo, pensar num dado. Um dado com um equilibrado, com seis faces, e em que cada uma dessas faces está numerada, de um a seis. E vamos pensar num jogo em que a Carla lança uma moeda. A Carla vai jogar com uma moeda. E a Diana, a Diana, vai jogar com um dado. A Diana vai lançar um dado. E o jogo é o seguinte. A Carla vai lançar a moeda e a Diana vai lançar o dado. Vamos dizer que a Carla ganha, a Carla ganha, se sair a face europeia. Se sair a face europeia. E a Diana ganha se sair um. Ganha se sair a face que tem o número um. Quem acham que vai ganhar este jogo? Quem é que acham que com o mesmo número de lançamentos vai primeiro atingir aquilo que a faz ganhar? Não podemos afirmá-lo, com certeza. Mas podemos determinar a probabilidade de cada uma delas ganhar. Qual das duas acham que é mais provável ganhar? A Carla ou a Diana? Ora, qual é a probabilidade de lançando uma moeda sair a face europeia? Isso já vimos aqui. Dissemos que a probabilidade de ao lançar uma moeda sair a face europeia era de 1,5. E qual será a probabilidade lançando um dado de sair 1? De quantas maneiras poderá sair o 1? Quantos são os casos favoráveis a esta situação? O 1 só existe em uma das faces. Assim, vamos ter um caso favorável. E quantos resultados é que ela pode obter ao lançar um dado? Quantos são os casos possíveis? Quando lançamos um dado podemos obter 6 resultados diferentes. Temos 6 casos possíveis. Então, olhando agora para a probabilidade de sair uma face europeia e a probabilidade de sair a face com o número 1, qual das duas acham que tem maior probabilidade de vencer? Vamos comparar estas duas frações. Ora, entre 1,5 e 1,6 qual é a fração maior? 1,5 é maior do que 1,6. Talvez não seja imediato para alguns esta comparação mas podemos reescrever 1,5 como uma fração de denominador 6 e que numerador iremos aqui encontrar? Ora, para irmos de 2 para 6 vamos multiplicar por 3 portanto, o nosso numerador será 1 vezes 3, 3 e 3,6 é claramente maior do que 1,6. Então, concluímos que a Carla tem uma maior probabilidade de vencer. Dizemos então que este acontecimento é mais provável é mais provável do que este. Ou, podemos pensar ao contrário e dizer que este acontecimento é menos provável menos provável do que este. É mais provável sair uma face europeia num lançamento de moeda do que sair a face com uma pinta num lançamento de um dado. Assim, conseguimos quantificar a probabilidade de sucesso de cada uma delas a cada lançamento da moeda e do dado. E ao comparar os valores obtidos identificar o acontecimento e identificar o resultado mais provável.